Música Organizadores da 29ª Festa do Colono de Maracajá estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar o evento. A programação, que ocorre entre os dias 29 e 31 de julho, inclui gastronomia, shows locais e nacionais, exposições, olimpíadas rurais, desfile de máquinas e carros alegóricos. De acordo com a Primeira Dama de Maracajá, a Festa do Colono é o principal evento do calendário turístico do município e tem o objetivo de valorizar o homem do campo. A gente tem que valorizar nossos agricultores, porque é através deles que a gente tem o nosso alimento na nossa mesa. Então, esse ano a gente está preparando uma festa com muito carinho, com muito amor e a gente espera que a nossa população, tanto de Maracajá como região, esteja lá presente. A 29ª Festa do Colono será realizada no Centro Esportivo Antônio da Rocha, que contará com uma maior área coberta para garantir a comodidade dos visitantes. A rainha e as princesas da festa fizeram o convite para o evento. Contaremos com duas atrações nacionais, várias regionais e várias outras municipais também. A gente conta com todos vocês e nós, soberanas, estaremos lá para recepcioná-los com muito carinho e com muita atenção.